A CIDADE NO BRASIL Já faz um tempo que você partiu, me sinto perdido pensando em você Andando no limpo, trazendo vazio, ainda te quero mesmo sem querer Todas as vezes que você sorriu, lembro que a gente falava de amor Todas as vezes fiquei por um fio, seu abraço foi que me salvou Já faz um tempo que você partiu, me sinto perdido pensando em você Andando no limpo, trazendo vazio, ainda te quero mesmo sem querer Todas as vezes que você sorriu, lembro que a gente falava de amor Todas as vezes fiquei por um fio, seu abraço foi que me salvou Então já faz um tempo que você passou por um fio Você vai embora eu fico Choro, choro, choro Já faz um tempo que você partiu Me sinto perdido pensando em você Andando no limpo, trazendo vazio Ainda te quero mesmo sem querer Todas as vezes que você sorriu Lembro que a gente falava de amor Todas as vezes fiquei por um fio O seu abraço foi que me salvou Já faz um tempo que você partiu Me sinto perdido pensando em você Andando no limpo, trazendo vazio Ainda te quero mesmo sem querer Todas as vezes que você sorriu Lembro que a gente falava de amor Todas as vezes fiquei por um fio O seu abraço foi que me salvou Chamada Bobar Para aceitar ou construir na linha Após a edificação Mano eu tava aqui olhando Suas fotos foi muito linda E eu morro o seu gato pra caralho Cê é incrível, interessante Nossa, essa conversa da hora Sua função O único problema seu é que cê não é casado E o dia que cê casar Eu vou dar em cima de cê pra caralho Tá ligado? Aí eu vou dar em cima de cê Pra desgraça ao lado Aí o dia que cê casar Cê me fala que eu vou pensar Dar em cima de cê igual a doido Porque cê é orgulha, mano Nossa, cê é perfeita Cê é o meuzinho Cê é incrível Tê uma conversa da hora Cê é uma pessoa extraordinária Cê não é casada Aí quebra a firma, né? Cê é uma pessoa de fritza, sabe?